E aí A gente pode esporte, será que você está acostumado? Vamos conseguir? Ah, só o vento, agora Nossa, vai, vamos tentar aí, se for em linha reta não tiver aquele... Vamos segurar, olha aqui E aí Wow, thank you E aí A gente já está aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.